A solidariedade tem sido constante em diversas iniciativas no Rio de Janeiro para ajudar a população do Rio Grande do Sul a se herger. Vamos conferir algumas dessas ações na reportagem. Determinação movida pela solidariedade e esperança é o que não falta nesses voluntários. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma paróquia de cada vicariato está responsável por receber os donativos que serão entregues à Marinha e à Aeronáutica para envio ao Rio Grande do Sul. Como explica o cardeal Oranis Lom Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio. Teve paróquias também que já se adiantou e já mandou uma carreta também de doações para o Sul do Brasil, já por sua própria conta, procurando assim partilhar com os irmãos do Rio Grande do Sul a nossa solidariedade. Desde o início da tragédia, a Arquidiocese do Rio de Janeiro também tem divulgado o pix do Regional Sul 3, que aparece na tela para que as pessoas possam contribuir com as ações sociais da igreja no Rio Grande do Sul. O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor fez ainda uma homenagem ao povo gaúcho em uma projeção especial. Continuamos unidos, abraçamos os nossos irmãos bispos do Sul e estamos juntos, rezando. Rezamos pelo que eles partiram, pelas famílias que perderam tudo e que podem contar, não só com a nossa oração, mas também com a nossa partilha, com a nossa solidariedade, de poder viver intensamente isso. E a Rio de Janeiro se mobilizando para abraçar com o coração aberto os irmãos do Sul, do Rio Grande do Sul. O Santuário Cristo Redentor, o Instituto Redemptor e aqui a paróquia São José da Lagoa também se uniram para arrecadar doações. Todos os brasileiros podem colaborar doando qualquer quantia através do site institutoredemptor.com.sos. Todos os valores arrecadados serão entregues à Arquidiocese de Porto Alegre. E quem mora no Rio de Janeiro também pode entregar as doações de alimentos, garrafas de água, roupas, itens de higiene pessoal e limpeza na paróquia São José da Lagoa, localizada na zona sul do Rio. Todos os dias, na parte da manhã, nós enchemos os caminhões e eles são levados para a FAB, que é a grande parceira. Com uma mobilização cada vez maior, nós temos voluntário na parte da manhã e da tarde, nós temos cerca de 50 pessoas que estão sempre conosco, não tem descontinuidade. Saem algumas, avisa a vizinha, avisa o amigo. Eu, domingo, frequento as missas aqui na paróquia e eu vim e o padre estava pedindo ajuda, voluntários. E eu, como trabalho com organização, eu achei que a minha ajuda ia ser super válida. E nós queríamos pedir às pessoas, que tem muita gente doando, todo mundo com coração enorme, mas é importante que venha separado, em saco, basta estar roupa feminina, vestido, roupa de cama, cobertor, higiene pessoal, porque quando vem muito misturado, atrapalha muito a nossa triagem e é uma emergência. Além de igrejas, diferentes instituições e empresas também estão se mobilizando, como o Bosque Bar, na Gávea, zona sul do Rio. Conhecido pelos eventos das Noites Cariocas, o local abriu as portas e oferece a estrutura para a arrecadação de mantimentos, produtos de higiene e água que estão sendo enviados para o Rio Grande do Sul. Fiquei muito comovido, muito comovido e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu vim para cá, eu vi que aqui tinha pão de coleta, eles estavam em prisão de voluntários. Só nos quatro primeiros dias de mobilização, os voluntários já tinham arrecadado quase 100 toneladas de doações. O Sorriso Maroto disponibilizou o caminhão do grupo para ajudar na entrega ao Rio Grande do Sul. A gente começou achando que ia ser uma coisa não pequena, mas que a gente ia trazer doações de amigos, caixas, um pouco de água, ia mandar para a FAB e pronto, que era a nossa maneira de ajudar e acabou tomando uma proporção infinitamente maior. Se você não puder colaborar trazendo mantimento, fazendo uma doação em dinheiro, colabore orando pelo Rio Grande do Sul, a gente está precisando de muita força. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.